A gente tem mudado isso em relação a constância, né, de lançar, mas eu vinha de uma caminhada de não lançar tantas músicas. E, tipo, nesse disco eu queria ter umas 20 músicas, tá ligado? Música pra caralho, mano. Mas que valham, que valham a pena, serem ouvidas. Posso fazer uma pergunta? Entendeu? Vai ter Afrobeat? Mano, pior que até agora não. Até agora não. Mas tu não é o rei? Ah, eu sou só o rei, assim, tipo... Intitulado. Eu sou o rei do Afrobeat porque eu fiz uma música de Afrobeat. Só uma música e o cara já virou rei, tipo assim. Óbvio que, né, eu tô brincando. Mas, mano, essas tretas de internet mais ajudam ou atrapalham? Fala sério. Ótima pergunta, mano. Eu acho que depende muito de como a gente lida. E, mano, eu sou o rei das tretas, não no sentido de arranjar treta, mas de entrar em treta. Tá ligado? Pô, eu já tive várias tretas. Às vezes é uma tretas que eu olho e falo assim... Voltando até pra primeira com o Rafa. Por que eu tô tretando com o mano, mano? Eu olho você e falo, mano, é mó suave ele. Ô, Matheus, mas deixa eu falar, a do Rafa Moreira era da hora. Era da hora, a do Rafa Moreira. Mano, na hora eu não... Cadê seu carro, mano? Mano, eu vi ele falando com vocês sobre esse bagulho, mano. É uma pérola. Seria o que é ele? Ele assume. É uma pérola, mano. Eu tava pra bater de frente. Eu usava... Mano, eu tava causando, né, men? Esse cara... Esse cara é o brabo, mano. Sério. Esse cara é o brabo. Máximo respeito. Ele entendeu tudo já faz tempo, mano. Cara, assiste o episódio do Rafa Moreira. Maravilhoso. Esse cara é demais, mano. Ele é demais, mano. Sério mesmo. É... Tipo assim, é até uma bad que a gente tenha passado tanto tempo sem realmente resolver esse bagulho e fazer uma parada junto, assim, mano. Porque quando a gente fez, a coisa veio com energia muito boa, mano. Tá ligado? O nosso encontro no estúdio foi mó vibe. Tá ligado? Parecia que a gente já se conhecia, tá ligado? Uma cota. Mas às vezes é isso, né? São dois opostos que acabam sendo meio que iguais, assim. Em certos aspectos, vamos dizer assim. Então, foi mó vibe, mano. Mó vibe. Respondendo a sua pergunta. Depende muito de como você lida com a situação, entendeu? Eu já... Eu já... Já aconteceu esses B.O. comigo e eu me dei mal? Já aconteceu e eu me dei bem. Então, isso na verdade, quem julga é o público. Quem determina isso é o público. E o público hoje é muito inteligente, mano. Não adianta você querer manipular as ideias, querer impor uma parada e tal. A galera estuda tudo, acompanha tudo, vê a índole de cada um, vê as atitudes de cada um e determina o resultado da parada. Tipo assim, tá ligado? Mano, é porque a gente vê você em algumas polêmicas que, tipo, não é você que causa. E isso deve ser mais chato também. Mas, tipo, meio que você é um alvo, mano. Você entende também que pro game, às vezes... Sim. Uma faísca, dá uma... Dá uma... Sim, dá uma instigada, mano. Com certeza. Então, eu aprendi a lidar com isso. Eu acho que eu melhorei muito ao longo do tempo em como lidar com isso da minha forma, né? Tipo, eu achei a minha maneira de... Sem ser outra pessoa, sem... Pá... Porque eu não sou um cara de, tipo, querer meter uma marra, de querer pá pra cima de ninguém e tal. Então, eu achei a minha forma ali, através da lógica, da razão. Eu acho que a gente compra muito barulho, às vezes, assim, tipo... E, às vezes, leva uma parada pra um lado que não precisa levar, porque a gente tá num lance de construção ainda. Da própria cena. Total, mano. Tá ligado? Vocês, que são os músicos que estão na estrada, pô, que estão sofrendo isso na pele, sabe o quanto é difícil aumentar um cachê? Exigir uma parada técnica que é necessária e a galera caga na cabeça de vocês? Sim. Um camarim, uma parada que a gente ainda tá muito no básico, que a gente ainda tá muito no amador, tá ligado? Brigando por essas paradinhas com o contratante, com o show, um monte de coisa. Tem que explicar. Tá vendo você se desdobrando, fazendo o seu próprio evento, pra você poder ter as suas condições. E aí, rola essas brigas, pô, de dois expoentes. Pô, todo mundo sabe do que a gente tá falando. São dois expoentes que poderiam estar em outro pro, tá ligado? Não era pra tá brigando. E aí, eu vi o lance da treta, eu vi que rolou uma parada no show, você, não, 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 não é isso, não é isso, não é isso. E aí, eu já vi que você tava alinhado, também vi que o Orochi também já tá no, não é isso, não é isso, não é isso. Mano, não é bom pra nós, tá ligado? Sim. Mas não tá num momento de... Sim, sim. Não tem porquê, tá ligado? Acho que na hora da cabeça quente, todo mundo, todo mundo tem esses momentos. Eu tenho, não tô julgando. De pá, isso é do ser humano. É natural se desentender, às vezes mal interpretar o outro, entendeu? E, pô, eu até mandei uma mensagem pra ele. Eu acho que ele não leu ainda, mas eu até mandei uma mensagem pra ele falando, pô, mano, se você quiser, e a gente vai se encontrar, a gente vai se esbarrar pelos shows, que a gente sempre tem shows junto e tal. Pô, mano, esvazia o camarim, a gente troca uma ideia na boa. Sem nada, eu tô aqui pra ouvir o que você tem a dizer e entender por que que você se chateou, entendeu? E se você estiver disposto a me ouvir também, acho que vai ser uma parada muito massa. Porque é fato que a gente se admira, entendeu? Pelo trabalho que um outro faz e tudo mais. Inclusive tem aquele vídeo dele na internet que foi depois do evento do 300, tá ligado? Ele falando, pô, mano, que parada massa, a união, o respeito que a gente consegue ter quando a gente tá ali em cima do palco, a gente é que nem criança. A gente tá se divertindo, a gente tá rindo, tá ligado? E esse vídeo que ele fez foi uma parada, mano, extremamente importante pra mim, entendeu? Naquele momento ali, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Então, eu tenho plena ciência que isso vai ter um fim positivo. Uma parada massa vai sair disso, entendeu? Às vezes é isso, às vezes precisa se desentender pra se entender. Pra se entender de vez, né? É. Porque o Arácio... O Arácio... E aí